Música Campanha Doi Brinquedo Ganhe Carinho Mais de 400 crianças receberam brinquedos das mãos do Papai Noel Foi uma iniciativa super bacana do programa Evidência Acompanhe como foi o desfecho da nossa campanha A campanha Doi Brinquedo Ganhe Carinho começou em 2002 Esta é a décima edição do evento A iniciativa iniciou pequena Hoje as proporções são bem maiores Eu arrecadava brinquedos usados e eu juntava esses brinquedos e levava nas instituições Eu recebia tanto carinho, Susan, daí surgiu o nome Doi Brinquedo Ganhe Carinho Porque o que eu recebia era muito importante As crianças ficavam felizes e eu fiz isso durante uns dois ou três anos Depois em parceria com a emissora que eu trabalhava A gente começou a fazer uma campanha de forma diferente A gente comprava os brinquedos e a gente entregava para instituições A gente contemplava algumas instituições e já doava brinquedos novos Hoje a gente está com cinco instituições Mais ou menos 400 crianças que vieram esse ano E a gente conta com a ajuda de amigos Eu não digo que são patrocinadores nem apoiadores São amigos que fazem a diferença Esses amigos nos ajudam financeiramente Com a ajuda que eles nos dão, a gente consegue comprar os brinquedos Ao todo, crianças de cinco entidades foram beneficiadas Centenas de crianças receberam das mãos do Papai Noel um brinquedo novo Foi uma dose de muita alegria para todos os presentes O que você ganhou? Eu ganhei um jogo de carta E aí, já tinha ganhado um jogo de cartas antes? Tá empolgado? Tá feliz com o presente? Tô Ganhei um jogo de tabuleiro Já tinha ganhado antes um jogo assim? Não Uma boneca Você estava esperando uma boneca? Uma boneca Mostra essa boneca pra mim, eu quero ver Olha, é igual A sua é igual e me conta, já tem nome essa boneca? Tem É um taça Tira a taça E aí, vai descobrir como se joga esse jogo? Posso sim Eu ganhei um quebra-cabeça Como é que é esse quebra-cabeça? Tem que montar Mas é de uma boneca, da Barbie, do que que é? É da Julie Eu ganhei um presente pra gente montar E você? É um negocinho de empilhar Você ganhou o que do Papai Noel? Uma boneca Jogo de cartas estratégicas Tá feliz por ter ganhado esse jogo? Tô Já sabe como jogar, é inteligente? Vou ler ainda o manual ali Eu ganhei um quebra-cabeça Gostou? Sim Brinquedo atira a taça E aí, gostou? Já sabe jogar esse jogo? Não, um pouco Vai aprender logo, né? Não pode Não pode derrubar a taça vermelha Tem que tirar sem tentar Quem derrubar, perde Você tá feliz de ter ganhado esse jogo? Sim Natal vai ficar mais contente? As nossas crianças É o primeiro ano que participam Além da solidariedade Do espírito natalino Galinha pintadinha Tudo que eles viram aqui Com certeza, pra muitos Foi a primeira vez Então o significado é enorme Foi muito emocionante Para as crianças Tanto quanto para a gente também Porque muitos A maioria das crianças Que a gente atende Na casa lá de Gaspar Não tiveram a oportunidade ainda De desfrutar desse momento Que é um momento de acolhimento E coisa de natalina De festas e coisas A gente agradece E fica muito contente De poder estar aqui participando E agradecemos aos colaboradores Todos que apoiaram Essa iniciativa importante Nossa, na verdade É uma oportunidade maravilhosa Estar aqui Diante de tanta gente Ser beneficiado por esse evento Maravilhoso Bela iniciativa As nossas crianças Nem sempre tem a oportunidade De estar participando De uma comemoração como essa Receber os presentinhos Que receberam Foi bem gratificante mesmo Inúmeros parceiros Apoiaram a ideia Empresas que ajudaram Para que este evento Em mais um ano Se tornasse realidade Muitas nunca tiveram a oportunidade De ter um natal Desse jeito E eu digo que a alegria É maior para a gente Do que para elas Porque ver a alegria Delas com uma coisa Tão simples Para nós é tão pouco É uma satisfação muito grande É uma alegria Com certeza faz Que o Natal seja ainda melhor Olha, toda essa arte Campanha Doe Brinquedo Ganha em Carinho VT Jingle Enfim Quem produziu Foi a Pense Comunicação O Maicon Que apoiou essa iniciativa Está apoiando uma iniciativa Como essa Vários anos Né Maicon Segundo ano Segundo ano E enfim É uma felicidade para vocês também Ah, não tem preço Não tem preço A felicidade que a gente pode estar aqui Saber a alegria Que a gente está fazendo Para essas crianças A gente acabou de ver isso Não poderia ser melhor A nossa contribuição É com o que a gente pode Dar a imagem Dar a identidade Dar a cara Da campanha Mas a gente fica muito feliz Em poder participar E pode contar com a gente Todos os anos Que estiver pela frente A gente vai fazer a questão E estar junto E é de enorme satisfação Ver essa alegria Dessas crianças E o orgulho É imenso Sem palavras Sem explicação Para essa alegria E esse papel Tão importante Que a gente está Começando a desenvolver Dentro da empresa Ana, fiquei sabendo Que você Se emocionou bastante Ao ver as crianças Recebendo seus presentes Você também tem uma história Muito bacana Aqui que até Poderia dar esse depoimento Para o nosso público Enfim Um momento como esse Acaba sendo de reflexão E a gente já De Enfim De antemão Agradecemos o seu apoio Aí também Por essa campanha Então, Suzana Sim, eu tenho uma história Bem legal para falar Que eu sou adotada Eu, minha irmã E graças a Deus Eu tive essa sorte Na minha vida Tenho pais maravilhosos E foi um prazer E uma alegria É um presente Assim Que a gente não pode Explicar Poder estar aqui E ver essas crianças Que não tiveram Essa chance ainda Ou que não vão ter Então, que elas Ganharam um presente De ver o Papai Noel E de estar curtindo O dia De Natal delas A tarde foi um presente Do início ao fim Com o palhaço Biriba As gargalhadas Foram garantidas Dois e meio Quinze para as três Cinco para as três E já E claro O café colonial Não poderia faltar Muitas guloseimas Música 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 É, Susana Até fica mais fácil Falar uma mensagem de Natal Depois de ver tantos Olhinhos mágicos Tantas coisas lindas Que nós sentimos Hoje aqui no Fazenda Eu queria primeiramente Agradecer a todos Que estiveram aqui conosco E dizer que neste Natal A gente deve mirar Todos os nossos sonhos Na Lua Porque mesmo que a gente erre A gente ainda vai estar Entre as estrelas Que Deus nos abençoe E dê a todos Um Feliz Natal Um Natal mágico Feliz Natal Música 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 Música